Alô nação rubro-negra, alô maior nação do planeta bola, se inscreva no canal Almeida Flá e toca música, é gol do Mengão. Desde a derrota para o Del Valle, muito se fala sobre a permanência do Dome, que uma parte da diretoria deseja a saída do técnico, mas que você está dando respaldo para o Dome. O que estaria gerando um conflito interno? Pode explicar o que de fato está acontecendo no departamento de futebol no Flamengo? Você banca a permanência de Dome, qual a avaliação do trabalho do técnico até agora? Boa tarde a todos aí no Brasil. Em relação a essa pergunta, primeiro a palavra banca dentro dessa pergunta me deixa muito desconfortável em relação a isso. O Dome está dentro de um planejamento nosso aqui. Inclusive já temos o planejamento do jogo contra o Palmeiras. Em nenhum momento foi discutido a saída do Dome, em nenhum momento. Existe uma unidade dentro da diretoria aqui. Aqui está quem manda, que é o Rodolfo Landim. Aqui tem pessoas importantes da diretoria. Todos vieram aqui trabalhar, fizemos extensas reuniões para a parte de prevenção, para outras partes que são consideradas importantes e internas do clube. Em nenhum momento foi passado, foi passado não, foi pensado nessa hipótese. Agora eu sei onde é que quer se chegar nessa pergunta. Primeiro eu quero falar do resultado do jogo. O resultado do jogo foi impensável. O Flamengo não pode perder de 5 a 0, não é na Libertadores. É numa final de Mundial, ou no Mundial. É num estadual, é no Brasileiro. Em nenhum lugar pode perder de 5 a 0. Não faz parte da história do clube, não faz parte da história vitoriosa dessa diretoria no clube. Então o que eu tenho que falar em relação a isso são dois pontos. Nunca foi pensado nisso aqui, pelo menos até agora, até hoje. Não foi pensado nada disso aí. E existe uma unidade e existe um planejamento. Então eu não tenho desconforto nenhum com outros integrantes da diretoria, eu não tenho qualquer desconforto. É isso, eu não tenho muito o que falar desse assunto não. Temos um jogo na terça-feira, outro jogo no domingo. Isso não quer dizer que a gente, ou a diretoria, ou os jogadores, ou todas as pessoas que estão dentro desse processo, se sentem e se têm certeza da dimensão dessa derrota. Aqui não tem ninguém que não tenha essa dimensão. Uma derrota que não poderia acontecer com esse... As derrotas às vezes acontecem. Isso é do processo, isso é do esporte. Mas existem derrotas e derrotas. E essa, de 5 a 0, um número muito expressivo, dá um desconforto. Mas passou. A gente tem que analisar daqui para frente. Talvez pedir até desculpa, em função do resultado. Só que quando a gente fala desculpa, quando a gente pede desculpa, eu estou falando em relação, propriamente, ao jogo ali. Porque não faltou... Os jogadores se empenharam dentro do que podiam. Nós jogamos a 2.800 metros. Eu não vou... Isso aqui não está como desculpa. Apenas estou lembrando disso aí. Então, o que a gente pode fazer, o que eu posso falar é que existe uma unidade. Pela terceira vez eu estou falando isso. E nunca se atribuiu a saída do técnico nessa viagem. Guilherme, Rádio Bangu, Canal Flazoeiro. Braz, foi noticiado que você havia comunicado à diretoria que se Domenech fosse demitido, você sairia junto. Gostaria de saber se isso realmente aconteceu. E se aconteceu, por qual motivo você sairia junto com o técnico? Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é a minha relação com o presidente Rodolfo Landim e a minha relação com todos os integrantes aqui, com todos os meus companheiros vice-presidentes. Quem me conhece sabe que eu jamais iria fazer uma colocação desta maneira, desta maneira. De que se sai A, sai B, eu não fico. Agora, eu tenho a minha posição. E a minha posição sempre é passada, sempre é discutida. Como todos os outros pontos no clube, como todos os outros companheiros de diretoria também fazem o mesmo. Então, assim, eu não vejo, eu não entendi muito. Até porque existe dentro disso aí, e tem que existir, uma cronologia do tempo. O dia que ele sai, eu não entendi também a matéria. O dia que ele sair, eu saio junto, é amanhã ou ontem. Eu não entendi muito essa situação. O que eu posso te afirmar, deixar claro, é que em nenhum momento eu externei isso para o presidente. Se dá o Marinho, Rádio Transamérica. Existe a possibilidade de Domenech ser demitido em caso de derrota para o Barcelona? Ou, independente dos resultados, há confiança plena de toda a diretoria no trabalho do treinador? A gente, olha só, eu não vou fazer aqui análise em cima de derrota. Essa diretoria aqui não faz análise em cima de derrota. Faz planejamento. Faz planejamento. E eu acho que deu certo, desconfio que deu certo os planejamentos que estão sendo feitos. E não tenho, até agora, eu não vou falar em fatos, se perder de 5, se ganhar de 5, eu não vou discutir isso agora, isso não é o momento. O momento é de chegar, entender o momento, entender o que passa. Se a gente fizer uma análise aí, para trás, de outros momentos, de outros treinadores que tiveram com a gente aqui, a gente também passou por alguns desconfortos. Se seguiu esse trabalho e se seguiu campeão. Então, eu acho que, eu estou muito tranquilo em relação a isso aí, e a gente não faz essa análise em relação à derrota. Rafael Melo, canal Raflamelo. Você já definiu se virar como candidato a vereador? É possível conciliar suas responsabilidades no Flamengo com a carreira política? Vamos lá. Essa pergunta era a que eu estava mais... Essa pergunta é uma pergunta importante, se não tivesse a pergunta eu ia falar. Eu fui secretário de esporte do Rio, um momento, mas que, importante do esporte, dentro de um ciclo olímpico. Fui vice-presidente da Suderte, sempre tive passagens perto da política, e não é a primeira vez, não, eu sou sempre convidado. Em nenhum momento, em nenhum momento, em nenhum momento eu afirmei ou disse que seria candidato a A, B ou C. Então, eu não tenho que responder essa pergunta. Se eu não disse que eu sou candidato, C pode conciliar? Acho que pode conciliar. Mas eu acho que não é o... Nada tem a ver com a minha decisão. Eric Faria, TV Globo. Você, como vice-presidente da pasta, como tem observado o entrosamento entre os profissionais espanhóis e os antigos profissionais do clube? Eu acho que essa relação, ela está sendo construída quando nós tivemos um fato semelhante, uma atmosfera igual, de quando veio o outro treinador português, junto com sua comissão técnica, ele teve 20 dias de uma intertemporada para trabalhar, e depois começaram os jogos. E dentro desses 20 dias, e dentro desse... Todo esse início, se construiu essa relação. Agora, respondendo a pergunta do Eric, eu vejo que está dentro de um tempo normal, o trabalho... Está sendo construído, está sendo pavimentado essa relação. Eu procuro ajudar muito, como outras pessoas aqui do clube, que já trabalhavam aqui, procuram ajudar também. São pessoas ali do setor do scout, de vários do setor, até do setor de comunicação do clube, sempre se colocando à disposição, sempre se colocando solícito, para que a integração seja a mais rápida possível, a mais plena possível, e a mais... A mais certeira possível, para que a gente consiga os nossos resultados. Raíza Simplício. Os jogadores, em algum momento, chegaram a externar para a diretoria, dificuldades em assimilar o que Domenech pede para fazer dentro de campo? Em nenhum momento. Isso aí, em nenhum momento. Eu acho que tudo isso... Acho, não, tenho certeza que tudo isso aí parte de um processo de integração, de um processo de filosofia de trabalho, um processo que precisa de tempo, que precisa de maturação. Eu entendo a torcida, entendo os companheiros de clube, eu entendo todos os segmentos possíveis, torcidas organizadas, eu entendo todos. A insatisfação de um resultado como o que passou, eu respeito essas... Eu não, não só eu, a nossa diretoria inteira respeita esses posicionamentos, mas a gente também tem que ter um pouquinho... ser um pouquinho mais frio, porque a gente tem informações, a gente tem análises internas, a gente está aqui no dia a dia, e a gente sabe que precisa de tempo para construir. E esse tempo, hoje, está sendo dado. Monique Danela, do Esporte Interativo. Depois da goleada, muita coisa começou a ser falada e especulada. Uma delas seria que os jogadores não acreditam que os conceitos do Domenech podem dar certo dentro de campo, e que o elenco e o treinador não estariam falando a mesma língua. Se essa, de fato, for uma dificuldade nesse momento, você acredita que é possível reverter a situação? Não tem esse fato, mas se tivesse, a gente poderia reverter. Fred, Uber, Globoesporte.com. Apesar de o Domenech estar no centro da discussão, há a percepção de que muitos jogadores não têm rendido tecnicamente o que deles espera. Qual é a avaliação da diretoria sobre isso, e também sobre a preparação que foi feita para a volta das competições? Olha, dentro dessa pergunta da avaliação que a gente tem, o grupo que está aí foi o grupo, o grupo que, todos nós, a diretoria, o grupo, todos nós, tirando a comissão técnica que chegou, todos que entraram em campo, foram campeões da Libertadores também. Então, assim, eu não vejo correlação em relação a isso aí. Quanto ao treinamento lá atrás, em relação a condicionamento físico, era o que se tinha na época, se tinha um monte, não se pode, tem que ter a correlação do tempo, temporal disso. Há quatro meses atrás, com essa pandemia, nós não sabíamos o que ia acontecer. Ninguém sabia se o campeonato ia começar antes ou depois. No meio desse processo aí, nós tivemos uma troca de um treinador. Então, tem que ter tranquilidade, a gente também não acerta em tudo. E não estou falando que a gente errou nisso. O que eu estou falando é que tiveram fatos novos. O mundo mudou em algumas situações. A gente não sabia se voltava no estadual. A gente está hoje aí, não sabendo se vai ter público ou não, torcendo para que tenha público, torcendo para que se tenha bom senso, dentro, lógico, de um nível de segurança, para que se tenha a volta do público. Enfim, o que eu quero passar é que tinham várias incertezas naquele momento. E a gente fez a programação que era possível e que a gente entendia que teria que ser. se teria que apertar um pouquinho mais na preparação ou não, a gente vai ver, não é agora. A gente vai ver no final da temporada para ver quem acelerou. Se vai chegar inteiro. Se quem não acelerou vai chegar se isso comprometeu em algum momento a competição. Então, assim, mas isso aí a gente precisa de um tempo a mais, um pouquinho a mais para a gente saber se errou ou se não errou. Que, na verdade, é o que o jornalista quer saber. Gustavo Henrique do canal Gustavo Henrique dando choque. O vestiário do Flamengo está unido ou existe problema interno? Sempre teve unido. Sempre teve unido. Não tem nenhum problema interno. Os jogadores têm uma relação entre si muito boa. É claro que em um grupo de 30 jogadores isso acontece em qualquer lugar, isso existe em qualquer lugar. Você, em um grupo de 30 pessoas, você ali 4 ou 5, você tem uma relação interpessoal mais forte, outros 5 ou 6 menos. Mas isso não quer dizer que não tenha respeito, que não tenha companheirismo e, acima de tudo, que não esteja no mesmo norte para continuar sendo vitoriosos como eles vêm sendo até agora. Mauro Santana, Rádio Onda Mix FM. Como é a relação do Dome com o elenco e sobre os possíveis focos de insatisfação? Entendi. Como é a relação do Dome com o elenco e sobre possíveis focos de insatisfação? A relação do Dome com o elenco é boa e eu não entendi muito a pergunta em relação ao foco de insatisfação. Eu não entendi. Pede para ele responder depois, perguntar de novo. Qual o foco? Porque não tem foco de insatisfação. Vene Casagrande, Jornal O Dia. Nos maus momentos do Flamengo, principalmente pós pandemia, você sempre botou a cara e deu entrevistas. Você não acha que hoje era para o presidente Rodolfo Landim estar ao seu lado para dar explicação da torcida após o vexame de quinta-feira? Não, eu não acho. o presidente Landim tem uma, mesmo estando aqui, tem uma agenda extensa, não que não pudesse estar aqui, mas ele também tem os vice-presidentes e passa essa confiabilidade das pastas para outros companheiros meus de diretoria. Se tem uma coisa que o presidente Rodolfo Landim sabe fazer, é a equipe. E eu acho que estou representando bem ele aqui como sempre representei e como sempre tentei externar, lógico, que talvez não com a excelência dele, é o nosso pensamento aqui em relação ao futebol. Mas, para deixar claro, eu acho que a confiabilidade, eu acho que seria, eu acho que ele deixando a entrevista, ele estando aqui e não dando a entrevista, é um posicionamento dele chegar, me prestigiar, me deixar claro a mensagem dele para outras pessoas e para alguns jornalistas que talvez queriam que eu não estivesse mais aqui. Tiago Carvalho, TV Bandeirantes. Em 2019, a quantidade de jogadores do Flamengo convocados para a seleção foi motivo de reclamação e o clube vivia uma grande fase. O Tite convocou mais dois jogadores e sabemos que são peças importantes no clube. A perda desses atletas em três rodadas do Brasileiro preocupa o clube? Claro que preocupa. Que a gente perde o Everton Ribeiro, perde o Rodrigo Caio, provavelmente já o Arrascaeta e tem uma possibilidade grande de perder o Isla. Pelo histórico dele, bicampeão pela sua seleção. Nos preocupa, mas essa preocupação ela tem que vir e passar, porque a gente vai entrar com 11 em campo e qualquer 11 que entre em campo não é desculpa para a derrota, não é desculpa para a vice-presidente nem para a diretoria de perda de jogos. Até porque a gente teve tempo aqui o suficiente para que tenha um elenco forte, fortalecido e eu acredito eu não acredito só nos 11 jogadores que historicamente entravam em campo não, eu acredito aqui em todo mundo, sem exceção. Pedro Henrique Torre, ESPN. Um dos grupos políticos que tem um integrante no Conselho de Futebol do Clube, publicou ontem no Twitter um manifesto exigindo a demissão de Domenech e comissão. O post continua, continha uma foto sua com o técnico. Como você encara essa situação? Vamos lá. Primeiro, eu acho que isso aí é um problema. Eu encaro com a maior naturalidade do mundo, futebol é assim, quando 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 perde não é qualquer um nem qualquer grupo que fica junto, eu entendo isso. Então assim, trato isso com a maior naturalidade do mundo. Agora eu tenho que falar para o Pedro só o seguinte, quem tem que resolver isso é o integrante aqui do Comitê do Futebol com o seu grupo, porque em nenhum momento foi externado para mim nem posicionado para mim qualquer desconforto em relação ao técnico. Então assim, é uma surpresa. Agora como eu sou no mundo da política, eu vou dar uma sugestão. Ou o grupo tira o Deco ou o Deco sai do grupo. é a coisa mais, eu acho que é a coisa mais natural que tem. Mas quanto a mim, respondendo ao jornalista, trato com naturalidade, entendo as críticas, aceito as críticas, aceito o desconforto de todo mundo, do torcedor. Aqui a gente nunca, aqui a gente nunca deu banana para torcedor, aqui a gente sempre respeitou, pelo menos eu, sempre respeitei. Então é isso, é só essa sugestão que eu dou. E talvez em uma outra oportunidade pedir ao Pedro para fazer a pergunta para o Deco e para o grupo dele. João Pedro Granetti, coluna do Flamengo. Na coletiva pós-jogo, o Domenech foi questionado sobre demissão e certamente já tem sentido uma pressão ao menos externa. Você já chegou a conversar com o treinador sobre esse momento turbulento? Ele demonstrou algum descontentamento ou segue tranquilo e confiante? Vamos lá. Repete a pergunta para mim, por favor. Desculpa, Matheus. Você já chegou a conversar com o treinador sobre esse momento turbulento? Ele demonstrou algum descontentamento ou segue tranquilo e confiante? Não. Lógico que ele mostrou um descontentamento. O Domenech, porra, dentro do vestiário, porra, estava louco falando que isso nunca tinha acontecido com ele em nenhum momento, em nenhuma situação, pelo menos ele não se lembrava. Se você falar que está essa palavra tranquilo, ela nunca pode ser colocada em uma entrevista ou em algum posicionamento depois de uma derrota de 5 a 0. Da maneira que foi. Pelo menos o Flamengo é assim. O Flamengo tem que ser assim. O Flamengo sempre foi assim. Mas a gente precisa caminhar. a gente precisa entender que a gente precisa reverter esse quadro, que precisa jogar melhor e que precisa ir para frente. E a gente tem confiança nisso. Não vou falar da tranquilidade. Eu vou falar que a gente tem confiança nisso pelos títulos alcançados em 19 e em 20. Que só falam de 19. A gente está em 20. Em 20 a gente ganhou três títulos. Essa diretoria não tem compromisso com a derrota. Nem vocação para ela. Mas daí a não fazer as coisas com calma, com planejamento, com tranquilidade, com segurança. Tranquilidade não, mas com segurança. Em função do momento mais turbulento, eu acho que é esse caminho que a gente tem que procurar e unidos como nós estamos aqui que a gente tenha resultados melhores aí. Só para mais um ponto em relação a isso que eu falei, a gente tem que entender o seguinte, essa temporada, isso não é desculpa para nada, eu só estou aproveitando o momento que eu tenho aqui, você sabe disso, Matheus e todos os outros companheiros aqui, eu não seleciono pergunta, a gente não seleciona pergunta, aqui é aberto, o tempo é aberto, tem tempo para começar, não tem tempo para parar, a gente tem que entender que essa temporada não vai até dezembro, que essa temporada vai até março. Nada tem a ver com os 5 a 0, só para deixar claro, os 5 a 0 não poderiam ter acontecido, os 5 a 0 foi aí que me passaram que foi o pior resultado da Libertadores, mas é o que eu te falei, não é os 5 a 0 da Libertadores, o Flamengo não pode tomar de 5 a 0 ou não deve ou não pode na sua história em nenhum momento, mas a gente tem competição dessa temporada até março, a gente tem que ter um cuidado em relação a você apertar nos treinamentos agora para que se não vire o fio, para quem não sabe virar o fio é uma expressão do futebol quando você passa do tempo do tempo do teu ápice, você chega num ápice e fica ainda faltando muito tempo para o final das competições e aí você começa a uma descida brusca, então é isso, a gente, mas eu acredito muito que a gente possa ter bons caminhos, a gente vai construir um bom caminho para 21, porque 19 e 20 já foram. Léo Burlar, UOL, muito se fala de um antagonismo entre você e o BAP, o que há de verdade nisso e qual a participação dele no departamento de futebol? Eu posso falar que já teve momentos piores, estamos aqui há cinco dias, seis dias viajando, ele tem uma participação importante na parte não na parte do dia a dia, mas na parte de construção dos orçamentos, na parte é uma pessoa importante e tem o seu tamanho na diretoria, a gente tem um modelo de gestão impertado pelo presidente, então assim, não tem, a relação é institucional, a relação é cordial e isso que interessa para o Flamengo. Marcos Coelho, Rádio Tupi, você consegue definir o tamanho da parcela de culpa do elenco pelo atual momento, tendo em vista que quase todos estavam no clube na época da ótima fase? De novo, por favor? A parcela de culpa do elenco no atual momento. A parcela de culpa? Isso. A parcela de culpa é igual a da diretoria, igual a minha, é toda igual. Flávio Amêndola, Fox Sports. Baseado em quais fatores a diretoria do Flamengo mantém a confiança no trabalho do técnico Domi e o quanto atrapalha o trabalho de vocês o atual momento político do clube? Eu não vejo muito esse problema político dentro do clube, eu não vejo não vejo isso, eu acho que esse problema aí em relação a esse grupo político aí de ter externado da maneira que externou, de uma maneira enfática, mas respeito, mas assim, isso aí não tem nada a ver com problema político, até porque para mim, pelo menos no meu ponto, quem faz política para mim aqui é o presidente Rodolfo Landim. Fene Casagrande, Jornal Dia, quando a diretoria decidiu por um treinador com filosofia diferente ao anterior, recebeu a garantia de que não haveria uma mudança brusca no estilo de jogo, o que não se verifica agora. O que ocorreu? Foi um erro de avaliação ou uma promessa não cumprida por Domi? Repete a pergunta que eu estou longe de você aqui, porque eu estou longe dele aqui por questões de segurança, aqui os protocolos, eu estou sem máscara, então, às vezes eu não ouço, peço para ele perguntar aí de novo. Quando a diretoria decidiu por um treinador com filosofia diferente ao anterior, recebeu a garantia de que não haveria uma mudança brusca no estilo de jogo, o que não se verifica agora. O que ocorreu? Foi um erro de avaliação ou uma promessa não cumprida por Domi? Não, não teve erro de avaliação e não teve promessa nenhuma descumprida pelo Domi. Nenhuma. o que acontece é que o Domi tem uma infunção do calendário, infunção da pandemia, infunção disso aí, por os tempos de treinamento serem curtos, por ter jogo atrás de jogo, ele entende que tem que fazer uma troca um pouco maior de certos jogadores. Um, tem que fazer essa troca para que os jogadores sejam preservados dentro de uma análise de minutagem, não é de achismo, é dentro de uma análise de minutagem, para que quando a gente possa chegar nas retas finais, no final da temporada, a gente tenha excelência com todos os jogadores. Então, assim, de repente, eu entendo a pergunta do Vene, mas, assim, eu não vejo muito o descumprimento, nem um erro nosso de fazer essa contratação. A gente, é lógico que a gente queria outros resultados, a gente preferia que tivesse alguns resultados aí um pouquinho, um pouquinho melhor, mas, não tem promessa, não tem análise nossa mal feita, pelo menos em relação ao Domi, e não tem promessa, não, eu acho que a gente vai ajustando isso, a gente vai andando e contribuindo da maneira que possa fazer uma integração aí, que foi perguntada para o Eric mais atrás, eu acho que é isso, a gente, infelizmente, a gente não tem tempo, pouco tempo para fazer essa construção, mas ela está sendo feita. Fred, Uber, Globosport.com, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson, o que existe hoje de possibilidade de saída desses ou outros jogadores do Flamengo? Isso é igual a minha candidatura, os jogadores estão para sair há bastante tempo, um vai para o Benfica, o outro vai para não sei o que, o pai de um que fala com o outro, não sei o que, eles continuam aí, inclusive perderam de 5 a 0. Porra, a gente também não vendeu e também perdeu de 5 a 0. Então assim, estão aí, continuam aí, tem contrato em vigência. Esses três jogadores que você, me repete os jogadores. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson. Os três jogadores, esses três jogadores que vocês estão falando, que o jornalista está falando, Fred Uber. Quem? O Fred? Que o Fred está falando, são jogadores que têm multa recisória acima de 40, acima de 40, 50 milhões de euros. Em todos esses, o Flamengo vai estar na mesa para discutir. Se quer vender ou se não quer vender. E até hoje não tem nada, tem lá em Portugal o pessoal animado para querer levar o jogador, outros também. Os árabes chegaram aqui. Isso aí é um esforço da diretoria. Isso é até bom, essa pergunta, essa pergunta é bom que me dá um gancho. Isso é um esforço da diretoria, é bom deixar claro o esforço da diretoria de manter esse elenco, de manter esses jogadores aqui. Essa diferença de cambial agora é abissal. Isso aí se torna atrativo. para o jogador para querer ter um reajuste natural ou real, rápido pela diferença de câmbio, indo lá para fora. Pelos empresários que também ficam fazendo seus trabalhos, eu também não sou aqui, não demonizo ninguém, tentando fazer. Os pais dos jogadores sempre querendo fazer o melhor para os filhos. Isso é, eu trato isso com tranquilidade, mas aí eu também tenho que falar o papel da diretoria. o esforço do presidente Rodolfo Landim, o esforço de outras áreas, de outros departamentos, para ajudarem a dar musculatura ao futebol, isso pela parte, lá pela parte financeira, isso, isso a gente tem, teve a contribuição do Valim, teve a contribuição agora do Tostes, que também se esforça para dar força e tranquilidade para a gente, pela área de marketing que está aí atrás, sempre atrás dos patrocínios, de situação, toda a área de clube, o Flamengo continua no meio desse processo aí, na sua área social, fazendo tantos programas de doação, programas de... o Flamengo vem trabalhando sistematicamente em outras áreas e também essas áreas dão suporte ao futebol profissional do Flamengo, por isso é que possibilita a gente segurar propostas de 20, 10, 30, 40 milhões de euros. Então, assim, é a unidade, é a gratidão que eu tenho por todos esses pontos. se dá o Marinho Rádio Transamérica. Sobre a volta do público nos estádios, o presidente do Corinthians, André Sanches, diz que só aceitaria se todos os times da Série A tivessem a mesma oportunidade, independente do estado ou cidade. Qual a posição do Flamengo sobre esse assunto? Olha, desse assunto eu me sinto mais confortável deixar o presidente Rodolfo Landinho falar que é o representante direto por ser presidente do clube, a CBF. Mas eu não posso também me furtar de dar uma pequena opinião. Eu acho que a mágica do futebol, a mágica de todos os esportes, a mágica de tudo, são as pessoas, é o público, é a torcida, é quem vai prestigiar, é o grande, é o grande ator desse processo todo, é o público. Então, assim, eu acho que é um pouquinho meio na contramão da essência do futebol, da essência da arte, da essência de vários aspectos a gente não ter público, desde que tenha segurança. Tendo que segurança, tem que ter público. Não me furtando da pergunta, eu acho que o Andrés está errado nesse processo, eu acho que o Andrés, eu acho que a preocupação do Andrés tem que ser em relação à segurança, a segurança de quem vai ao estádio. você vê aí em outros esportes, em outros lugares, que nas cidades em que estão aptas a receber público, estão recebendo. em outros times, que são de cidades, que não estão recebendo, não estão recebendo. Então, eu acho que não é o... eu acho que não é por aí. Eu acho que precisa de ter unidade também aí, um pouco fora aí, para que a gente possa ter um futebol melhor. João Granete, coluna do Flamengo. Em coletiva concedida anteriormente, você disse que não dava desculpas, mas que a ausência da torcida era um fator prejudicial ao Flamengo. Você acredita que agora, com o provável retorno em outubro, o rendimento do time pode alavancar? Ah, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que... Assim, eu não quero... eu não quero responder 100% disso, para não pensarem que eu estou dando desculpa agora. mas, eu não tenho dúvida de que a outra atmosfera, a outra fotografia, com o público lá, com o público empurrando, ainda mais a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo que cobra, que fica em cima, ela bota todos que estão dentro do processo do clube, ao natural, numa situação mais desconfortável, para que a gente possa ter o êxito de todos os caminhos. Isso aí não é diferente com os jogadores. A torcida do Flamengo vaiando e a torcida do Flamengo aplaudindo, gritando, incentivando, ela vai ter e tem sempre a importância dela. E é grande.